Você sabia que em algumas situações um médico não pode salvar um paciente, mesmo que ele saiba como? Isso acontece quando o paciente não está de acordo com o tratamento oferecido. Mesmo que seja a única chance de sobreviver, se ele escolher não fazer o tratamento, o médico não pode ir contra a sua vontade. E você, sabia que Jesus faz a mesma coisa conosco? Uma das primeiras evidências que temos dessa atitude divina foi quando Moisés reuniu o povo de Israel e insistiu para que eles escolhessem a Deus. Afinal, esse caminho os conduziria a vida, bênçãos, realizações e muitos outros benefícios maravilhosos que o Senhor lhes traria. Mas, como Deus nos dá liberdade, ele não iria obrigar o povo a receber esses benefícios. Eles precisavam escolher entre Deus e Satanás, entre o bem e o mal, ou entre a vida e a morte, como disse Moisés. E essa escolha que fazemos começa com uma decisão de fé, um compromisso de entrega total a Deus com base no amor, e continua ao longo de toda a nossa vida. Mesmo que anteriormente tenhamos escolhido o caminho que leva para longe de Deus, não se preocupe, o Salvador tem um plano de perdão para que você possa voltar e escolher a vida com ele.